O que é que acha do acordo da concertação social? Muito bem, estamos a falar sobre as horas a mais. Eu acho que, portanto, é assim, quantas horas este governo, acho que está a exagerar um bocadinho, porque, repara, a gente já não trabalhamos muitas horas, o português trabalha muitas horas, e ele tira-nos tudo. O caso, portanto, das horas, os feriados também, portanto, acho isso péssimo, porque as pessoas também têm os seus direitos, e quanto também terem o sistema das férias, também acho muito mal também terem a fazer isso. Acho que chegou a um consenso, acho que chegou nem muito extremado pelo lado do governo, como eu queria, e relativamente às outras instituições, tentaram, embora fosse ao GT, que levasse a pedalada melhor. Já têm conhecimento das medidas deste acordo? Tenho algumas, pelo rádio até de manhã, tenho algumas medidas, já tenho algum conhecimento. Tenho ouvido na televisão. E o que é que acha? Eu acho que está bem, acho que está justo, é a minha opinião. Em relação a trabalhar ao sábado e deixar de ter folga, o que é que tem a dizer sobre isto? Bom, isso aí eu sou do tempo em que trabalhava ao domingo de manhã também, o sábado todo e domingo de manhã, ainda apanhei esse tempo, mas o sábado, isso é que eu não acho muito justo. Acho muito mal, porque as pessoas também têm que descansar, não é? Não se trabalhar, a gente já passa meia parte do tempo fora de casa. Acho que isso é um retrocesso, estão a andar para trás, porque foram coisas que os trabalhadores conquistaram, não é? Com bastante esforço. E nesta altura acho que estão a regressar um bocadinho ao passado e só olhar pelos interesses dos patrões, também acho isso. E o que é que acha que vai mudar para os patrões e os trabalhadores? Eu estou convencido que vai ser, portanto, mais um anião mais entre os trabalhadores e as entidades patronais. No fundo isso é salutário, é bom. Aí por exemplo vai haver assim, umas coisinhas, mas... Estiúnculos, mas isso vai acabar por ser sanado. Acho que a coisa vai, porque de um lado e do outro compreendem que temos de tentar andar com as coisas para a frente.